Câmeras de segurança registram o momento exato em que três elementos tentam roubar este caminhão. Este veículo preto que chega aí, um veículo da Fiat, um ponto, dentro do veículo estão quatro pessoas. Uma delas desce, vai até o caminhão, observa a carga, volta, ele volta para passar informação para o grupo. Fecha a porta, bem tranquilos, em plena luz do dia, conversa com os comparsas e sai. Agora ele vai observar a residência, se está tudo ok, quem está por ali, dê uma olhada, volta para o veículo. Está ele ali, volta falando no celular, entra no veículo e passa a informação aos seus comparsas que está tudo ok. Agora, vai sair os comparsas com ele. Esse de blusa vermelha, pelo que a gente percebe, ele está orquestrando tudo. Agora, os comparsas seguem ele, passam em frente à residência, observam. Em seguida, eles voltam, dois deles já com a arma em punho e adentram na residência. Olha aí, olha o momento exato em que eles entram na residência. O terceiro elemento, para por ali e fica observando o movimento na rua. Enquanto isso, eles já renderam a esposa do dono do caminhão e a sobrinha. Elas estão feitas refém dentro da casa, sendo torturadas por eles. O elemento que estava na frente dando cobertura, volta para o veículo, ele vai entrar no veículo e eles vão sair com o veículo. Por quê? Na sequência, aquele primeiro elemento que sai deste veículo, que é um elemento que está de blusa vermelha, ele que vai roubar o caminhão. Vai entrar no caminhão e vai tentar sair com o caminhão. Veja, quem está dirigindo este veículo aí é uma mulher. Uma mulher que faz parte do grupo. O dono da casa e do caminhão chega agora, olha, ele chegando tranquilo, sem saber do que está acontecendo, vai entrar na residência. Nesse momento, ele também é rendido. E começa a tortura contra ele também. O elemento de blusa vermelha agora sai, vai para o caminhão. Pelo jeito, ele não entende muito bem, não. Na primeira tentativa que ele tenta arrancar com o caminhão, se atrapalha. Se enrola ali, mas consegue. Olha lá. Já saiu com o caminhão. Neste momento, o dono do caminhão percebe que a arma é um simulacro. Olha, este veículo que passa também faz parte do grupo. Está dando cobertura. Veja aqui, olha, daqui a pouco vai sair aí o dono do caminhão. Olha lá, olha lá, olha lá. Essa moça de preto, desesperada, pedindo por ajuda, foi uma das reféns dos assaltantes. O dono do caminhão sai em disparada atrás do assaltante. Enquanto isso, os vizinhos perceberam o que aconteceu. Alguns deles pegaram os seus veículos, foram atrás aí no bairro, né, à procura do caminhão e conseguiram encontrar o caminhão. O indivíduo de blusa vermelha que estava conduzindo o caminhão na valha, nas curvas, subia na calçada. Já perceberam que o sujeito era na valha. Atravessaram alguns veículos e motocicleta na frente do caminhão. Percebendo que não tinha mais como fugir, o indivíduo saltou do caminhão e pernas para quem tem. Toda a ação dos bandidos durou três minutos e a perseguição dos vizinhos para recuperar o caminhão durou um minuto e meio. E aí está o caminhão recuperado pelos vizinhos e entregue para o seu legítimo dono. Parabéns aos moradores do Jardim Alvorada. Tomás Coelho II. Comunidade unida jamais será vencida.